Bom de Papo Bom de Papo Bom Bíblia Ah, que reforma, tá certo Capa de Bíblia Gostei, a gente fez uma defesa aí Fábrica não tem, né? Fábrica de Bíblia aqui não tem Gráfica que fabrica a capa da Bíblia Aqui não existe Mas tem dois profissionais do Espírito Santo Eles se sintam abraçados Também Toninho Sou eu pensativo Boneco mais bonito do Brasil Deus te abençoe Amém E também CP e Brothers Beleza, Rocine? Tudo bem, CP? Tranquilo? Essa barbinha continua, né? É É É um sucesso essa barbinha, né, CP? Aproveitando Manda um abraço pra galera que a gente tá devendo Pra João, meu parceiro João Vilas Boas João Pretinho A Mari Lúcia, professora A toda a galera de Itacoara Laranjeiras Velha Manda um abraço aí também Um abraço Toda a galera de Itacoara E a galera que tá assistindo a gente Também Titi Olá, Rocine Tudo ótimo Tudo beleza? Tudo bem Raimundão Boa tarde, Rocine Tudo bem? Tudo bem Pensamentos do Raimundão Qual o pensamento de hoje, Raimundão? Ei, você que tá Afim de revolucionar o mundo Faça isso enquanto você é solteiro Porque depois que você for casado Nenhum canal da TV Você consegue mudar Querer mudar o mundo agora Muda logo agora, né, Raimundão? Depois de casado Nem o canal da TV Você consegue mudar Falar nisso Falar no mundo Já que você falou no mundo Hoje a atração é internacional Aqui do Bom de Papo É Só que a gente vai precisar Falar inglês Nem espanhol Nem qualquer outra língua, não Porque ele é um brasileiro Que mora na Suíça O cara mora na Suíça Há mais de 20 anos E Já mudou de vida na Suíça Eu estive lá Já fiz shows com ele Inclusive na época Que eu fui fazer shows com ele na Suíça Eu lembro de uma história Que eu voltei contando essa história Que eu fiz shows Deram dois finais de semana Três shows no final de semana Três no outro, né? E aí nesse Nesse meio Eu queria conhecer Paris Eu e minha esposa Queríamos conhecer Paris Aí eu disse Ô Gegê Queria conhecer Paris Eles vão no meu carro Eu digo Não, rapaz Vamos de trem De avião Eles vão no meu carro De Zurique Para Paris A 500 quilômetros Aí eu digo Eu não tinha visto ele de carro Em nenhum momento Ele não estava de carro lá Quando ele abriu a garagem O carro dele era um Fiat 147 Aí eu digo Ô Gegê Esse carro não chega em Paris Ele dizia, rapaz Respeita a minha relíquia Entre aí Sem semblante Ele gostava de me chamar Sem semblante Eu, tá bom Entrei no carro Eu, minha mulher e Gegê Naquele carro 60 quilômetros por hora Carro não Porque Fiat 147 Não é um carro, né? A gente dentro daquele carro Se balançando a 60 quilômetros Os caras passando por a gente Fum, fum, fum E a gente se balançando Eu digo Rapaz, Gegê Esses caras aqui É tudo primo de Schumacher Ele disse É, e a gente Primo de Rubinho E aí, rapaz Com um pedaço O carro quebrou Ele encostou o carro Eu digo, o que foi, Gegê Ele disse Deu um problemazinho Eu digo, e agora, Ele disse Vamos esperar uma carona Como é que vai pegar carona? Os caras passavam A ser 200 quilômetros por hora Fum, fum Eu digo, Gegê Ninguém ia parar 200 quilômetros por hora Pra dar carona pra gente, rapaz A sorte é que eu tenho A cabeça grande E nordestino E aí, meu amigo O cara parou Numa pocha a 200 quilômetros Chegou, subiu a poeira do pneu O cara voltou de ré a 120 Encostou na frente do Fiat 147 O cara desceu Era um jogador de futebol Nordestino Que jogava na Suíça Me reconheceu pela cabeça Lá vem o cara Olhou pra gente E disse Aí, companheiro Tudo legal, amigo rei Eu digo, é nordestino também Andando nordestino Andando numa pocha aqui Aí ele olhou e disse Não, eu reconheci você pela cabeça Vocês querem ir pra próxima cidade aí? Eu levo vocês Aí, Gegê disse Não, não posso deixar meu carro aqui não Minha relíquia Aí ele disse Não, eu puxo o carro de vocês Aí, Gegê disse Não, nessa velocidade aí Você vai puxar meu carro? O cara disse Não, eu puxo na velocidade que você anda Quantos quilômetros você anda? Gegê disse Eu ando a 60 Então, a gente puxa a 60 Aí amarrou o carro Foi eu, Gegê e minha mulher Dentro do carro Do Fiat 147 E o cara na pocha puxando Aí o cara disse A Gegê Olha, se eu correr mais de 60 Você corte luz Que eu diminuo E aí a gente, né Encosta aqui Eu diminuo pra 60 Porque meu carro corre muito A Gegê disse Tá bom Aí começou aquele negócio O cara 100, 120, Gegê Cortava luz E o cara diminuiu pra 60 Aí 100, 120, 160 O cara Gegê cortava luz E ele diminuiu pra 60 Aí a gente desce embalo Rapaz, o cara esqueceu Que tava carregando a gente E encostou um cara De uma Ferrari Do lado da pocha Aí o cara começou 120, 140, 160 Gegê cortando luz E a gente se balançando atrás E nada 200, 220 Gegê cortando luz E nós se balançando atrás Pedaço passou da polícia rodoviária Fum Policial rodoviário Passou um raio Pro outro policial rodoviária Lá da frente Atenção colega Atenção colega Vai aí uma Porsche Apostando corrida com a Ferrari E acredita Eu juro pela minha mãe Vai um Fiat 147 Cortando luz E pedindo passagem Essa história marcou Porque foi verdade Então eu gostaria que vocês recebessem Você de casa Matar a saudade dele Porque ele já morou aqui no estado E muita gente conhece Uma música de sucesso dele Gegê do Cavaco Gesiel Cruz É o nosso convidado de hoje O sol que nasce morre é esperança Vem surgir alegria e bonança São tantos fatos a pisarem em mim E meus fatos já chegam ao fim Aqui me falta um amigo, um irmão O lar que vive é sem teto e sem chão Olho pra cima, tudo natural Vejo a meu lado, tudo tão normal Chego o Cavaco, saio por aí Me chamo o Tibete, faz deite guri Ó, não me olhe com cara de medo Cadê minha mãe, papadeiro, chamego Eu vivo assim pelo mundo E nem que sou vagabundo Faz tanto frio, vem me aquecer Pra quem jornal tá ainda não sei ler E já tem o que eu aprendi A vida me ensinou assim Do mundo onde eu nasci Pra viver tem que dividir Mas não venha me corrigir Se não for com educação Se pra dizer viu a lição Então vem e me dê a mão GG do Cavaco, sucesso Aê, GG, vem pra cá, rapaz Vamos lá Como é que vai, sem semblante? Sem semblante? Você é sem semblante Bacana, prazer recebê-lo aqui Uma honra GG do Cavaco, direto da Suíça Pro bom de papo Amém Só que aí, a história que eu contei Foi uma história verídica Que aconteceu com a gente A gente se ferrou todinho naquele carro velho Pra poder ir pra Paris Daqui a pouco a gente vai saber Muito mais a história Dessas aventuras E como o GG deixou de ser pagodeiro Sambista Pra ser hoje um pastor Gesiel Cruz Você vai saber essa história daqui a pouquinho Aqui no Bom de Papo Uma longa história, hein? A gente vai saber como foi essa mudança Já já aqui no Bom de Papo Vamos ali com a charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber, conta agora Fala Toninho O cinema está cheio de cimento Qual é o nome do filme? Você vai saber no segundo bloco Aqui no Bom de Papo Vamos ali com o GG Vamos encerrar com o GG Vamos ver Vamos ver Vamos lá GG e CP Brothers Daqui a pouco Se tiver na vão Na tua vida vai passar Pois aquele que te prometeu É braço forte para te livrar Acerta menino Olha quem está aqui comigo pessoal A doutora Juliana da Acerta Doutora, o que você trouxe para a gente hoje? Toninho, hoje eu vim falar de sorriso Mas vim falar de sorriso por segurança Você que está em casa Já passou por aquela situação desagradável De ter vergonha de sorrir Vai dar aquela gargalhada E põe a mão na frente da boca Ou ficar com vergonha Da sua dentadura soltar E você passar aquele vexame Não precisa mais disso, né? Já falei aqui da prótese fixa Que é aquela Com quatro a seis implantes Você fixa a sua dentadura E hoje eu vim falar de mais uma opção E uma opção mais barata É, mais barata Com apenas dois implantes A gente consegue fixar melhor a sua dentadura Então ela tem duas entradas na dentadura Que você consegue apoiar nesses dois implantes E você fica com a mastigação melhor E o sorriso perfeito também Não perca tempo Venha fazer uma avaliação na certa Liga pra gente agora No 33 15 21 25 Ou pelo nosso site também www.acertodonto.com.br E venha fazer uma avaliação As condições de pagamento estão incríveis E chegou a sua hora de realizar o seu sonho Liga agora Venha experimentar Essa fé que tem sabor de orçamento O teu choro pode uma noite até durar Mas a alegria vem pela manhã Aê! A alegria vem pela manhã De volta no Bom de Papo Legal Demais E hoje o Bom de Papo é Gegê do Cavaco Ex-Gegê do Cavaco Agora é Gesiel Cruz Gegê do Cavaco Esse é o meu nome, né? Que bacana, cara Gegê do Cavaco era o pseudônimo Pseudônimo Parente de Arlindo Cruz, né? Agora é o seguinte Eu sou teu amigo particular Te conheço Fui na Suíça realmente Fui shows lá com você Vi como era a tua vida Antes de você se converter Antes de você ser Pastor Gesiel Cruz Pastor, né? Pastor Fui consagrada, pastor Entrei pro Evangelho E aconteceu tudo muito rápido Na minha vida Então vamos fazer o seguinte Antes de você responder Eu gostaria da resposta Da charadinha do Tonho Vamos lá, Tonho O cinema está cheio de cimento Qual é o nome do filme? Ninguém sabe Responde Nenhum O cinema está em construção A vinhetinha, Tito, por favor Você engraça você Agora vamos lá Vamos no papo aqui da gente Você A transição Como é que foi? Vamos lá Então Foi uma coisa assim Difícil Tudo começou em 2006 Quando o cantor Salgadinho Teve lá É porque você levou Vários artistas nacionais Lá pra fazer shows Levei muita gente O Maurício só levou eu mesmo, né? O Maurício só foi só você Eu fui fiel Continuou E a partir de 2006 O cantor Salgadinho Foi fazer um show E eles me convidaram Pra ir em Roma Tocar com ele E eu fui E cheguei lá em Roma Não sei o que me deu Eu falei pro pastor Faz o apelo Que eu quero aceitar Jesus E a partir daquele dia As coisas começaram A ficar diferentes pra mim Tudo que eu tinha Começou a não fazer sentido A minha vida A partir daquele dia Começou a não fazer sentido Daquela realidade que eu vivia O dinheiro A fama Você teve lá Você viu Eu tinha um pagode Que era Foi o único cara Que conseguiu na realidade É, lotado Todos os brasileiros Iam atrás Os suíços Todo mundo gostava muito do GG Do pagode do GG A partir de 2006 Eu perdi totalmente O interesse Pelaquilo Não sei como E foi esfriando 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 E eu consegui Uma banda Pra ficar no meu lugar E passaram-se o tempo E eu já não tinha Mais vontade De mesmo Era nulo E eu sentia muita depressão Tinha depressão Tristeza Desânimo E medo Muito medo Tinha muito Pensa num cara Medroso Era eu E fazia aquilo tudo Mas quando chegava em casa Era eu e as paredes Com medo E aí eu comecei E aí eu comecei a sentir Que tinha que acontecer Alguma coisa E comecei a sentir falta De alguma coisa em mim Tá faltando alguma coisa Você é um grande compositor Então a partir daí Você começou a compor Música evangélica Não, não, não Demorou Demorou ainda? Muito tempo? Demorou De 2006 até quando Você começou? Você fez a primeira música evangélica? A primeira foi em 2012 Há uns seis anos, né? É Inclusive eu estive na tua casa É, eu lembro Então, ali foi o início A partir do... Mas... Porque toda vida que você vem Você vem todo ano no Brasil E toda vida que você vem Você me dá um prejuízo Você vai lá em casa Não, mas em compensação Eu trago chocolate Pra tua mulher, né? É, então um chocolatezinho Daqueles baratos Minha mulher tem que fazer Um jantar pra ele Entendeu? Dá um prejuízo grande Eu trago um chocolatezinho O bicho Alô, você fala O bicho E aí? Aí você fez a primeira música E aí? É, aí comecei Mas eu gostaria de falar aqui Sobre o que que realmente aconteceu comigo O que aconteceu foi que uma vez Quando chegou no final do ano Eu tive um sonho Eu tive um sonho Que eu tava num avião E o avião virava de cabeça pra baixo E despencava E quando o avião despencou Eu acordei assustado Eu tinha um problema sério de pressão alta Eu tomava remédio Pra pressão Você deve lembrar disso E quando aquele avião Aí eu falei Vou contar pros amigos Esse avião caiu Aí contei, né? Pra ver se desfazia Aquele enigma, né? E quando eu tava assistindo Aí contei pra ele Ah, eu não iria Mas eu já tinha comprado a passagem Aí peguei um E quando eu vim pro Brasil Eu vinha por Londres Aí eu peguei um avião E Zurich Pra até Londres Quando eu cheguei em Londres Avião tranquilo Mas quando eu cheguei em Londres Eu entrei dentro do avião Aquele que cruza o oceano O grande E era o avião do sonho Aí eu falei Vai morrer todo mundo aqui Aí eu falei O cara vai mandar eu entrar naquela porta Sabe quando você tem aquele Aquele pensamento Que já viveu aquilo? O cara vai mandar eu entrar Naquela segunda porta E o cara É aqui Aí eu já entrei pra morte, né? Aí ali eu falei Vou morrer Meti o cinto Apertei Puxei Como se fosse o avião Caísse e fosse salvar Não, mas eu morrer Eu ia morrer de cinto Ia morrer de cinto ali Aí Avião levantou o voo Veio a janta Jantou todo mundo Tranquilo E eu tô ali Não tirei o cinto não Porque tem um Uma lanternazinha Que acende o cinto Pode tirar O meu não Ficou ali E de repente Já tava todo mundo dormindo Eu falei Ah, tá todo mundo dormindo Eu tenho que dormir também Fiz uma oração Uma oração básica E botei a cabeça aqui Mas nada Não conseguia dormir Quando eu tava quase dormindo Que desligaram as luzes O filme O último filme Acabou E eu escutei uma voz O comandante Atenção, senhor Passageiro Eu levei aquilo Eu falei E agora Vamos passar por uma Forte turbulência Ah, negão Quando ele falou aquilo Eu já tava com Bota o seu cinto de segurança Aí eu falei Eu já tô com o meu Aqui há muito tempo Já começou a pedir perdão A Deus Aí ali eu prometi Tudo que tinha que prometer Jesus, Jó Se tu me salvar dessa Eu vou aceitar Jesus Vou mudar de vida Nunca mais eu vou fazer nada Nunca mais vou trair minha mulher Nunca mais vou beber Nunca mais vou fumar Qualquer ateu Deixa de ser ateu Ali eu prometi O que eu tinha O que eu não tinha Ficou uma meia hora Aquele Aquela turbulência Aquela turbulência Ele passou Aí eu cheguei no Brasil Outra pessoa Mas não era mais Aquele GG Quando eu voltei pra Zurich Minha irmã morreu Aí eu tive Porque meu pai era pastor Minha mãe Minha mãe morreu em 80 Meu pai em 89 A única convelha desgarrada Da família era você mesmo É E minha irmã Continuou orando pra mim Santa turbulência E quando a minha irmã morreu Aí eu Aí eu caí Aí eu falei Agora é comigo Aí já tinha passado Por esse aperto todinho Aí eu caí de depressão E recebi um convite Pra ir na igreja Ensaiar um pessoal De uma bateria Cheguei lá na igreja Senti bem Pronto Até hoje Bacana Aplausos aqui pro GG Hoje é o Gesiel Cruz Vamos ver o que o Tony dos Coros Arrumou Nas ruas da Grande Vitória No Bom Dia em Prolíso Vamos lá No Bom Dia em Prolíso E hoje Nós tem aqui Ele O Mineirinho do Pandeiro Há quanto tempo Que a gente não vê Esse astro na televisão Tocando o seu pandeiro Seu Mineirinho Mostra aí o pandeiro do senhor O pandeirinho é velho, né? É, é Quantos anos ele tem? É maior do que eu Bem maior do que eu Então o senhor Dá uma palhinha De um sambinho É um sambinho É o Mineirinho do Pandeiro Aê, Tony Valeu É o Tony dos Coros Que também caça talentos aí Nas ruas da Grande Vitória GG Tem o show do Tony dos Coros Você vai estar lá, né, Fábio? Nessa sexta-feira Vamos lá, vamos lá Tony dos Coros Fábio Flores Dilma Rocinho Macedo Aí em Jardim Camburi Alô, Jardim Camburi Reserva a tua mesa Nesta sexta-feira Pra você assistir O super show Em pro riso Com essa galera toda Lá do Coronel Picanha Aí na Ilha do Caranguejo Ali Muito bacana lá o ambiente Vai conhecer Você vai gostar Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar esse bloco Com o GG do Cavaco Ou o Gesiel Cruz? Vamos já encerrar Com o Gesiel Cruz, né? Então vamos ver Esse cara é um grande compositor Você já viu as músicas Você matou a saudade das músicas Ele cantou de GG do Cavaco Agora Gesiel Cruz E as músicas Descendo aqui, né? É, o meu melhor O meu melhor Entrego ao Senhor Pois cansei de adorar Quem nunca me deu valor Bem mais feliz A minha vida mudou Segundo uma diretriz Que pertence ao amor Vou cantar pra ser feliz Pois é ele quem me diz Todo ser que vive Louvará Essa é minha missão Eu entrego em tuas mãos Meu louvor pra Deus Tudo posso firmado naquele Que me fortalece Tudo posso, meu Deus Tudo posso Posso estar abatido Se eu sei que ele me compadece Seu amor é real Seu amor é real E permanece Todo posso Tudo posso firmado naquele Que me fortalece Tudo posso, meu Deus Tudo posso Posso estar abatido Se eu sei que ele me compadece Seu amor é real E permanece Aê, galera, bacana, hein? Gesiel Cruz Ex-Gegê do Cavaco Isso aí Hoje você prefere ser chamado realmente Gesiel Cruz? É, quando eu Entrei pro Evangelho Fui num culto E quando eu saí Veio uma menina correndo Falou assim Gegê, Gegê Porque lá na Suíça Não existia outro nome, né? Gegê Ó, Deus tá mandando tu usar O nome que ele te deu Seu nome verdadeiro Aí eu cheguei em casa Troquei, né? Tirei lá do Facebook Gegê do Cavaco Gesiel Cruz Bacana, cara Isso 2012 pra cá É que realmente você assumiu 2011 2011 É Final de 2010 É, doutor Quero lembrar Porque todo ano que você vem Você vai lá em casa Você já começou a ir de paletó Chegou lá de terno Lá em casa Aí eu digo Você vai pro casamento? Ele disse Não, agora eu sou pastor Aí eu digo Ah, que legal E hoje veio assim Todo bagunçado Não ter vindo aqui Pro programa de terno, pô Quem me conhece Sabe que eu sou autêntico Continuo sendo autêntico A única coisa que eu mudei Foi com as bobagens Comportamento Foi com o comportamento As bobagens As mentiras Né? Tu mentia, Negão? Demais, né? Isso é importante pra mulher, né? Aí muito bacana, cara Ah, meu Deus Mas, Gegê Assim, eu, cara Eu fico muito feliz Com o teu sucesso Como é que funciona hoje? Você Você hoje faz shows Nas igrejas Você dá depoimento Nas igrejas Você Eu sou pastor De uma igreja Em Zúrich Só pra brasileiros Essa igreja? Pra brasileiros Pra suíços, né? Nós temos Mais duas congregações Além da minha Que é em Zúrich E temos mais duas outras E eu cuido de ovelhas Né? Tenho ganhado Muitas almas pra Jesus Deus me deu um dom Muito especial Eu oro pelas pessoas E Jesus cura Né? Porque eu não sou ninguém Eu só oro E as pessoas são curadas Inclusive problema de câncer Problema de depressão Dor de cabeça De manhã Né? E Deus tem me dado Essa honra Porque a Bíblia fala O seguinte Onde abundava o pecado Superabundará a graça Então aquele camarada Que era o terror no mundo Quando ele vem pro evangelho Ele vai ser Superusado por Deus Então o evangelho É muito gratificante Por causa disso Quanto pior você era no mundo No evangelho Você consegue Reverter essa situação Então se o cara Não precisa nem fazer Um curso de teologia Ele pode ir lá pro presídio Aprender as malandrais Roubar umas carteiras Vender uma droga Aí ele já faz Se prepara a alma Pra poder Geralmente esses São os mais usados Por Deus Os que eram Do tráfico Eu estive agora em São Paulo Em São Paulo Visitei várias igrejas Oito igrejas Daí pra frente E quero até mandar Um abraço Pro pessoal de São Paulo Se estiver assistindo O programa Muito Muito bom A maioria do pessoal Usuário de crack Todos largaram o crack Largaram o vício Largaram droga Bebida Outros saíram A igreja evangélica Também é católica As igrejas ajudam muito Realmente Na recuperação De drogados É um trabalho Muito bacana Na depressão Das pessoas Na cura do câncer Várias outras coisas Porque eleva a autoestima Das pessoas E isso faz com que As pessoas realmente Saiam da depressão Que é a pior doença Do século Engana-se quem acha Que nós temos Só essa vida aqui Nós temos três vidas Assim como Deus Tem três vidas Nós Você aí Tem três vidas Nós temos a primeira vida Espiritual Essa é a vida Mais importante do homem Vida espiritual Vida biológica Que é o nosso sangue Nascimento E a vida social Que é o trabalho Os amigos A família Então nós temos Três vidas E cuidar da vida Espiritual É muito bom Valeu Quero te agradecer Estou muito Vamos aplaudir aqui O nosso bom de papo GG Gesiel Cruz Não mais GG Gesiel Cruz Eu queria te aplaudir Isso aí Mandar um abraço Um beijo Um beijo Para esse povo capixaba E assista o programa Continua aí Continua ligadinho aí Vem mais programação Aí na frente Com certeza Continua ligadinho aí Um abraço Muito obrigado Pela sua audiência Pois é Eu vou encerrar aqui Gostaria que você encerrasse Com uma música sua Né Dessas músicas novas aí Cantar junto com CPI Brothers Eu queria agradecer O Fábio Agradecer o Toninho A CPI Brothers Por mais um dia de trabalho Aqui no Bom de Papo E queria dizer a você De casa Cuidado Gente ruim Tem em todo lugar É aquele que Em vez de ajudar Vai dar um jeito De atrapalhar Afinal O importante É participar Então se liga aí Pra você Não pegar uma dessas Pelo caminho Né Fica aí Com o programa Desafios O meu amigo Pastor Eli Blunk Que vai também Dar uma aula Pra você E como melhorar A sua vida A gente vai ficando Por aqui Cerrando com Gesiel Cruz CPI Brothers Obrigado Amanhã a gente Tá de volta Com fé em Deus 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 Teve o melhor Deu melhor Pra sua vida Deus Teve a misericórdia Reconhecerá Não importa Que a noite Vem Tua mão Tá sempre Estendida Porque Deus Teve o melhor Pra sua vida Que a noite Teve o melhor Se liga Tudo conhece Está sempre Tua mão